Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já vou na quarta tentativa e devo estar hoje um pouco lento, porque continuo a não perceber a presença do PSD. Vamos lá ver. Se o PSD é contra o imposto em si, então não pode apoiar a sua criação ao nível europeu. Se apoia a sua criação ao nível europeu e o argumento é contra a unilateralidade, então não vejo porque é caso acusar o Bloco de Esquerda de voracidade fiscal, porque criado à escala europeia, aliás, é que ele tem eficácia e, portanto, seria a voracidade fiscal do PSD muito maior que a do Bloco de Esquerda.